Olá, olá, olá! Vamos lá, olá! Não espalhe esse campo aí, Lins! Isso aí não espalha esse campo! 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 Vai Lins. Rápido ele aí! É 사람이... Éabile! É todo ali. É todo ali. É emprego! Só tem um chute. Não, presta atenção. Não tem um chute ali, não é? Vai, Valé. Vai, Valé. Já viu, Valé. Vai, 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 Valé. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.